Alô? Não, mas quem é? Os telefones podem trazer as mais diferentes notícias. Porém, de uns tempos pra cá, eles também se tornaram um meio de cometer crimes. É que nos últimos anos cresceu o número de pessoas que foram vítimas de golpes. Além de bancos e hospitais, criminosos também têm usado o nome de entidades assistenciais para poder aplicar golpes. Muitas vezes o alvo dos golpistas não é apenas o dinheiro, mas também acesso à casa das pessoas que atendem as ligações. Nós recebemos a informação de que estão ligando na casa das pessoas. A informação que nós recebemos especificamente foi no bairro Bela Vista. E que estão solicitando em nome da UDAM doações para retirar na casa das pessoas. Desta vez, os golpistas usaram o nome da União de Amigos do Menor. Instituição que atua em Rio Claro há mais de 50 anos. Após os primeiros relatos, foi registrado um boletim de ocorrência não criminal. Já que ainda não se sabe quem está por trás das ligações. A coordenadora da UDAM esclarece que em nenhum momento a instituição pede doações por telefone. Os nossos funcionários são uniformizados. O nosso veículo, a nossa Kombi, também é identificada. Então, nós não ligamos na casa das pessoas. E ainda que muitos se aproveitem do sentimento de generosidade para tirar vantagem, quem quiser ajudar a UDAM pode fazer isso da maneira correta. Nós aceitamos doações de roupas, roupas de cama, roupas de banho, de móveis. As pessoas podem trazer para nós aqui na rua 15, na esquina com a avenida 23. Ou levar para nós lá na UDAM mais, que é na avenida 30, entre ruas 10 e 11 no Santana. Então, as pessoas tanto podem levar ou quando é móveis e não tem condições de trazer, elas podem ligar para nós. Nós fazemos um agendamento e a nossa Kombi vai até lá retirar com os funcionários uniformizados e veículo identificado.